E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Farm Simulator 23 aqui no canal e hoje a gente vai falar sobre um equipamento que talvez virá no jogo finalmente. Bom pessoal, para quem não sabe o que eu tô falando, a gente em si já tem esse implemento no Farm Simulator 18 aí, que no caso são os carregadores frontais, tá? E o que tudo indica parece que vai vir carregador frontal no jogo, tá? Tá tendo vários boatos, inclusive o canal do Proston, ele gravou aí um vídeo mais sendo falando sobre isso, tem outros canais que falaram também sobre carregadores frontais que talvez pode vir no jogo, tá? E cara, digamos que sim, talvez eles estão certos, por quê? Porque no jogo a gente vai ter uma empilhadeira que a gente vai usar para organizar os paletes e também a gente vai ter um implemento que a gente vai usar para fazer a ração mista total dos animais, mas pelo que eu tava vendo ali, nenhuma das imagens mostrou que essa empilhadeira vai ter, digamos que, como posso dizer, um furcado para pegar fardos, tá? Não sei se vai ter um furcado para empilhadeira para a gente pegar fardos, mas pelo que eu tô vendo, não vai ter, a empilhadeira só vai servir para a gente carregar os paletes que serão usados para a gente vender pão, a gente vender roupa, essas coisas que vai ter nas fábricas do jogo. Então, possivelmente, a gente vai ter os carregadores frontais para os tratores, que a gente vai poder engatar e desengatar quando a gente quiser, se viesse esse sistema também da gente conseguir engatar os carregadores frontais quando a gente quiser, a gente poder engatar em qualquer trator que a gente configure para conseguir usar ele, cara, vai ser muito bom, porque para quem não sabe, no farm esse monitor 18, a gente tem três tipos de tratores com carregadores frontais que, digamos, que são fixos, a gente não consegue desengatar eles, apenas os furcados, que, no caso, é para carregar, se não tem ganhado fardo, para carregar madeira e outras coisas. Então, se tiver como a gente conseguir desengatar esses carregadores frontais do trator, cara, também vai ser outro detalhe que, para mim, já vai valer a compra do jogo, além dos outros detalhes que o jogo tem. Então, cara, se adicionar mais isso no jogo, cara, o jogo vai ficar perfeito. Imagina, finalmente a gente usar um sistema de carregador frontal que a gente, em si, vai simular no jogo, que a gente vai poder levantar, abaixar, regular o ângulo da frente, cara, vai ser demais, tá? E, bom, pessoal, ainda não é nada confirmado que isso vai vir no jogo. Eu espero que venha, lembrando que tudo isso aqui é boato, então, espero que sim, venha, tá? E, cara, deixa nos comentários o que você acha sobre isso. Para mim, já é mais um detalhe que vai vir muito top para o jogo e, cara, vai ajudar muita gente, ainda mais nos conteúdos adicionais, né, que eu não vou falar outra palavra, né, para não dar ruim. Mas, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Essas foram algumas das novas novidades que talvez virá no jogo e é isso. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.